Você sabia que a cada uma hora, cinco pessoas foram vítimas de abuso sexual no nosso país? Em 2015, muita gente pelas ruas se assustou com o número. Eu assustei, sim. Muito? Demais. É assustador, né? É um dado preocupante, né? E a gente se sente fraco sem poder fazer nada numa situação dessa. Isso assusta demais. Eu acho que isso mostra uma falha de caráter da sociedade, né? Assustam. E eu sei que é muito pior, porque isso é o que é registrado em BO. Porque tem mulheres que são vítimas de estupros, de espancamentos, do qual não registram BO. E ficam por isso mesmo, por medo, por opressão. Esse dado é do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que levou em conta o registro de boletins de ocorrências de todas as vítimas. No Brasil, no ano passado, foram registrados 45 mil casos de estupro. É como se a cada 11 minutos e 33 segundos, uma pessoa fosse abusada sexualmente aqui no país. Mas por que esse número de estupros continua crescendo? Existe a cultura do estupro, do qual os homens, eles sentem-se superior às mulheres, porque eles são criados assim, acreditando que eles podem tanto agredir verbalmente, quanto fisicamente às mulheres, e eles acabam crescendo com essa... se sentindo superior a ela. É mais a doença da própria sociedade que a gente vive hoje em dia. Talvez as pessoas tenham se afastado de Deus, né? Eu acho que isso é falta de Deus no coração que gera esse tipo de comportamento. Imagino que seja isso. O que mais assusta é que, de acordo com pesquisa divulgada pelo Instituto Datafolha, um em cada três brasileiros acredita que, nos casos de estupro, a culpa é da mulher. Essa pesquisa também foi encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo o levantamento, 33,3% da população brasileira acredita que a vítima é culpada. O crime de estupro não pode ser imputado à mulher. Quem comete o crime de estupro é o estuprador. A ele cabe todo esse rigor da lei. A mulher, na verdade, que é vítima desse crime, ela tem que ser acolhida. Ela tem que ser acolhida pelo Serviço Público de Saúde, pelo Serviço Público de Segurança. Então, aí, há uma questão a ser desmistificada nesse sentido, e até um trabalho maior de prevenção e até conscientização para a população. No momento em que se coloca que a culpa é da mulher, né, que é isso que é colocado na cultura do estupro, é uma tendência perversa. Então, quem, muitas vezes, julga essa mulher, condena ela enquanto culpada por um estupro que ela sofreu, significa que é uma conduta perversa. De acordo com a psicóloga Larissa Canhane, as consequências para quem sofre este tipo de crime são desastrosas e devem ser tratadas. É necessário um tratamento psicológico, eu entendo que todas as pessoas que passaram por isso, elas precisam ser escutadas, elas precisam do tempo delas para falar sobre isso e para ressignificar essa violência, porque elas são confrontadas com uma situação traumática em que, naquele momento, não é necessário produzir uma narrativa. Elas são confrontadas com uma vivência impossível de se produzir um discurso sobre isso, porque é uma situação de trauma. Então, é importante que alguém as escute, que alguém trabalhe isso para que elas possam elaborar essa situação. O município tem serviços que podem ajudar, tanto na área emocional quanto jurídica. Os casos de crianças e adolescentes são encaminhados para o Conselho Tutelar e o Conselho Tutelar encaminha para o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Lá atende-se tanto crianças e adolescentes quanto a mulher vítima de violência. Todo cidadão tem direito de ser atendido no CREAS, e o CREAS é um serviço especializado no que se diz a violação de direito. O que significa isso? Quando o direito já é violado, no caso, por exemplo, do crime de estupro, a vítima pode ser atendida no CREAS, onde ela vai receber todo o amparo psicológico, assistencial e até mesmo jurídico. O que significa isso?